O brota na dreta, novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar com o ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar, vou fazer um rodoão Rodoão Que boa Que boa Vou te levar ao céu Vou te catupar, catupar e fazer um rodoão 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 Vá, 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 vá